Seja muito bem-vindo à Escola para os Pais, a maior escola de pais deste país. Pegue seu lugar, ajeite isso aí, que hoje você vai conhecer a nossa escola por dentro e entender como ela funciona. Ela é um conjunto de cursos completos, como o plano educativo, o percurso, o Fé na Prática, o Manual do Clube Familiar e algumas masterclasses, algumas lives, algumas pílulas, enfim, pequenas aulas sobre conteúdos riquíssimos. É uma formação completa para pais que querem ser protagonistas da educação dos seus filhos. Esta plataforma te capacita para abraçar com toda a força essa responsabilidade de educar-se a si mesmo e também de ter a bagagem necessária para educar seus filhos nas virtudes e nos valores concretos. O percurso é talvez o curso de maior sucesso. É uma experiência única, onde cada participante começa descobrindo cada uma das suas salas, da sua fortaleza interior. E depois de desvendar as sete chaves que bloqueiam seu potencial educativo, o participante sai animadíssimo, seguro de seus atos e consciente para cumprir sua missão de educar. E para que você consiga acessar a plataforma com mais organização e vontade e saber o que mais te interessa aprender no meio de tanto conteúdo, eu construí com muito cuidado e carinho algumas trilhas de estudo que te auxiliem a selecionar quais as aulas, quais os cursos, quais as lives que você tem que estudar. Tudo está organizado por assuntos e por idades das crianças para ajudar você, no fundo, a encontrar mais rapidamente e de forma mais eficiente o estudo que você precisa para conduzir seus filhos para um futuro que vale a pena. Eu quero que você tenha uma formação, de fato, completa. E para isso, ainda temos os cursos extras, o Nadando Contra a Maré, que foi um sucesso, o Combo de Lives, o Ciclo e o e-book Educar nas Virtudes Sem Medos. E também todas as minhas lives separadas por temas. Lives sobre o medo, lives sobre educação de filhos, educação financeira, adolescência, temperamentos. Enfim, tem várias lives e algumas mais curtas, a gente chama de pírolas. São os nossos rápidos encontros semanais, todas as sextas-feiras ao meio-dia e meia. Estão incríveis essas pírolas. Dá uma olhada no temário. Enfim, vim te convidar para você se tornar um membro da Escola para os Pais e construir uma educação de valor para os seus filhos. É o típico investimento que você não se arrependerá de fazer nunca. Te espero na Escola e conta com o Jack.